Deixa eu trazer agora um vídeo pra vocês, impressionante, impressionante. Eu tenho pavor de andar de avião, já falei isso, né? Ai, meu Deus. Eu pavor de andar de avião, inclusive tô cogitando seriamente em ir pra Belém, né? Quando a gente foi fazer o nosso programa ao vivo lá em novembro, e de ônibus. Que eu tenho muito pavor de avião. 19 horas de viagem, né? É mais tranquilo do que... É mais tranquilo do que uma hora de avião, por quê? Olha essa imagem de uma passageira de um voo da Gol. Ela tava filmando ali a janela. Como todo mundo, né? É, pra fazer aquela postagem, aqueles stories, aqueles vídeos e tal. Olha só o que aconteceu. Coloca aí pra gente. Mas essa mulher é incrível, né? Eu já teria gritado. Ela só falou, estourou, estourou, estourou. Eu falo, que... Não, 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 não. Vamos mostrar de novo o vídeo, porque o Jesse tava lá na frente. Pra você ver o momento que a faísca ali, o fogo passa. Olha só, tira o Jesse aí, ó. Vamos ver. Olha aí, vai ser agora. Minha nossa. O que é isso? Jesus amado. Qual seria a sua reação? Minha... Ó, eu sei que a única possibilidade de eu não gritar é porque eu teria desmaiado. Já tinha caído ali, já entreguei na mão de Deus. O vídeo é impressionante, né, Val? É impressionante, viu? E apesar, realmente, a gente viu aí, ela registra o exato momento em que um dos motores acaba pegando fogo no ar. O avião tinha acabado de decolar de São Paulo e seguia pra o Rio de Janeiro, né? Essa ponte aérea que é diária, acontece várias vezes ao dia. Rio, São Paulo, São Paulo, Rio. E, rapidamente, né, a tripulação, ao perceber o que tinha acontecido, informou aos passageiros que iriam retornar ao aeroporto em São Paulo para que pudesse, então, restabelecer... Isso não é vídeo de estrangeiro, é aqui no Brasil. É, foi no Brasil, foi no Brasil. E, inclusive, o outro motor continuou funcionando normalmente, fazendo com que o voo continuasse, como a gente viu, né? Pleno. Pleno ali no ar, graças a Deus. E aí, retornaram ao aeroporto, onde os passageiros, né, receberam todo o suporte e foram, embarcaram em outra aeronave. O fato é que não é fácil, você acaba de presenciar uma cena como essa, um motor pegando fogo ali na sua frente. Sim. E aí, já tem que subir em outra aeronave, acho que tudo que você mais quer é permanecer em terra firme, né? Sair bem longe do que realmente está no ar. Falam, né, que o avião é o meio mais seguro, né, de se coisar, mas vendo o motor estourar é difícil acreditar, né, Amanda? É, imagina que a probabilidade dessa mulher ficar aterrorizada pelos próximos 10, 15 anos é bem fácil, né? Então, imagina só, se isso acontecer comigo, eu não vou querer andar de avião nunca mais. Porque imagina só, já tinha gritado, já tinha me desesperado, porque, imagina só, pode ser o veículo mais seguro que exista, mas se cair, gente, já era. É, já era mesmo, é mortal mesmo. Então, é por isso que muita gente fica aterrorizada quando qualquer coisa estranha acontece na aeronave. Eu já teria gritado e me desesperado e corrido, gritado pra todo mundo que o avião estava explodindo. Sim, ou teria desmaiado de vez. Não é, pode ser também. Bem...